Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as últimas notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com Paulo La Sálvia, que tem as informações desta tarde. Paulo. Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O presidente interino Michel Temer coordena aqui no Palácio do Planalto uma reunião para discutir as fronteiras brasileiras. Bom, o Brasil é o maior país da América do Sul, tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e mais de 23 mil quilômetros de fronteiras. A maior parte delas terrestre. São mais de 15 mil quilômetros de fronteiras terrestres com todos os países sul-americanos, exceto Equador e Chile. Desde 2011, o Ministério da Defesa está implementando o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. O Sisfron tem previsão de investimentos de 12 bilhões de reais até 2021, principalmente em tecnologia de ponta para combater crimes fronteiriços, como, por exemplo, o tráfico de drogas, pessoas e armas. Já pela manhã, o presidente interino Michel Temer recebeu credenciais de seis embaixadores, também aqui no Palácio do Planalto. Da Europa, foram os embaixadores da Grécia e da Croácia. Da África, embaixadores da Namíbia e República Democrática do Congo. Da Ásia, o embaixador do Paquistão. E do Oriente Médio, o embaixador do Iraque. Acompanhe agora na reportagem da TVNBR. O primeiro a entregar a credencial ao presidente interino Michel Temer foi o embaixador da República Democrática do Congo. No ano passado, os dois países movimentaram 82 milhões de dólares em trocas comerciais. O Brasil compra da República do Congo, principalmente cobre e cobalto, e vende carnes de frango e bovina. Outro embaixador a entregar a carta credencial foi o do Paquistão. Em 2012, um acordo possibilitou que estudantes paquistaneses concorressem a vagas de graduação e a bolsas de pós-graduação em universidades brasileiras. Em 2010, o Brasil prestou ajuda alimentar ao Paquistão, quando enchentes assolaram o país. O embaixador do Iraque também entregou sua credencial a Michel Temer. O Iraque é um importante destino das exportações dos produtos brasileiros e importante exportador de petróleo e derivados para o Brasil. O embaixador da Grécia também foi recebido pelo presidente. A Grécia compra material aeronáutico produzido no Brasil. É o primeiro país a comprar um avião da Embraer para o transporte de autoridades. Michel Temer ainda recebeu as credenciais do embaixador da Namíbia, país que abriu embaixada em Brasília, em 2003. A cooperação naval é um dos eixos das relações com o Brasil. Oficiais da Namíbia são treinados em navios da Marinha Brasileira. O último a entregar a carta credencial ao presidente foi o embaixador da Croácia. O Brasil reconheceu a independência da Croácia em 1992 e, a partir desta data, as relações diplomáticas entre os dois países foram formalmente estabelecidas. O Congresso Nacional votou na madrugada desta quarta-feira a nova meta fiscal, que traz a previsão de um déficit de mais de 170 bilhões de reais. A mudança segue agora para a sanção do presidente interino Michel Temer. A nova meta fiscal do governo foi aprovada na madrugada desta quarta-feira por votação simbólica, depois de uma sessão de quase 17 horas do Congresso Nacional. Aprovada a matéria, vai à sanção. A nova meta autoriza um déficit de 170 bilhões e 500 milhões de reais para este ano. E isso significa que o governo vai arrecadar menos do que vai gastar em 2016. A meta fiscal prevista originalmente estimava uma economia de 24 bilhões de reais para 2016. Mas com o argumento de queda na arrecadação e aumento de gastos, o governo da presidente afastada Dilma Rousseff propôs em março uma mudança. Para um déficit de quase 97 bilhões de reais, que não chegou a ser votado pelo Congresso Nacional. Mas a equipe econômica do governo interino de Michel Temer refez os cálculos e excluiu a previsão de arrecadações consideradas incertas, como a recriação da CPMF e a repatriação de recursos do exterior. Se não conseguisse aprovar a nova meta até a próxima semana, o governo teria de cortar bilhões de reais em despesas não obrigatórias, o que afetaria o funcionamento de serviços públicos. O presidente interino Michel Temer foi pessoalmente ao Congresso nesta segunda-feira para entregar a proposta de revisão. Com a aprovação da nova meta na madrugada desta quarta-feira, a mudança segue agora para a sanção presidencial. Durante a sessão do Congresso, onde também foram analisados vetos, o relator do projeto defendeu a aprovação da nova meta. Eu posso garantir a todos os senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras, que o número que está sendo proposto é um número justo, é um número bom para o país e para que vocês não parem o país e que a gente continue buscando o nosso desenvolvimento. O presidente da República Interino, Michel Temer, comentou na manhã de hoje o resultado da votação. A primeira etapa da coleta de dados para o Censo Escolar da Educação Básica de 2016 começa hoje. Nessa fase, que vai até 29 de julho, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, vai recolher informações detalhadas sobre escolas, alunos, professores e turmas de todas as etapas e modalidades da educação básica do país. O preenchimento é de responsabilidade dos diretores e responsáveis pelas escolas por meio do EducaCenso, sistema de coleta de dados via internet do portal do INEP. O Censo Escolar, feito anualmente, é o principal levantamento sobre as unidades de ensino públicas e particulares do país, além de professores, alunos e turmas. Os dados colaboram na definição de políticas públicas de educação e também na distribuição de recursos da União para estados e municípios. E daqui a pouco, o ministro da Educação, Mendonça Filho, fala sobre a renovação do contrato entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, com o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. A NBR vai transmitir ao vivo essa entrevista. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde no nosso próximo Boletim de Notícias. Acompanhe as novidades do Governo Federal também nas nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto